Se você está me acompanhando nesses vídeos em que eu estou apresentando o SQL, você já deve estar apaixonado como eu pela linguagem. De fato, o SQL é uma linguagem muito elegante, muito poderosa, não é? E vale a pena realmente conhecê-la e aprender a usá-la, não é? Então, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que eu falo especificamente sobre o SQL, tá? E esses vídeos fazem parte do curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes desse que estão no meu canal, tá certo? Bom, então, nos vídeos passados eu falei sobre vários comandos da linguagem SQL, eu já apresentei a linguagem SQL, né? Eu recomendo que você assista e falei sobre comandos para, por exemplo, você criar um banco de dados, você inserir dados no banco de dados. Eu mostrei como é que você acessa dados do banco de dados, falei sobre o join implícito e mostrei vários cenários. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o join explícito. O join explícito, ele também é um join, certo? Só que você explicitamente escreve join na consulta. Qual a vantagem? Ele só tem vantagem quando você for fazer um join que não seja aquele join mais básico, assim, não é? Que você vai fazer, eu vou mostrar algumas variantes do join. Porque, em geral, eu gosto mais do implícito porque ele é mais compacto. Não há diferença de eficiência, tá certo? Porque o banco de dados, ele consegue deduzir que você está fazendo um join, seja lá como você escrever ele. Então, quando você dá um join, que a gente chama de explícito, você dá select, from, a tabela, aí você escreve join, a outra tabela. Então, você vai botar uma tabela, join, a outra tabela que você quer fazer o join. On, e aí você dá a condição. Então, é a mesma coisa, só que é mais explícito, tá? Vai ser mais eficiente? Não. Ele só vai ser mais documentado. Mas, para mim, especificamente, eu tenho mais dificuldade de ler isso aqui, tá? Então, eu não sou muito usuário disso, a não ser nos casos específicos de join que eu vou mostrar mais para frente. Então, no join implícito, tá? Vamos olhar aqui, ó. Os táxis e as respectivas corridas para táxis... Táxis e as respectivas corridas, somente para os táxis que fizeram corrida. A gente tinha visto, da forma anterior, que a gente poderia botar select, placa e ID do cliente, por exemplo. Táxi, corrida, where, placa igual a placa, né? De um e de outro, ele fazia o join implícito e retornava para vocês as corridas ligadas aos táxis. Eu estou tratando daquele problema que a gente viu nos vídeos anteriores, que é o problema em que a gente está modelando táxis e corridas, né? Talvez seja bom dar uma relembrada, né? Deixa eu relembrar o modelo, só porque eu acho que a gente vai trabalhar muito com ele. Então, é esse modelo aqui onde você tem clientes, né? Esse é o modelo relacional, vamos dizer assim, né? É uma entidade relacionamento, basicamente... Desculpa, é uma entidade relacionamento. Clientes fazem corridas, né? Esse relacionamento meio corrida virou uma tabela, né? E o cliente se especializa em cliente particular e cliente empresa, que também viraram duas tabelas, tá certo? Então, esse é o problema básico que a gente está retomando aqui, que foi um problema que a gente já tinha visto anteriormente, certo? Então, deixa eu voltar lá onde eu estava, né? E aí, eu mostrei para vocês que... Bom, aí eu estava mostrando que, da forma clássica, eu relacionei táxi com corrida e usei o where para fazer um join implícito, tá? Como é que é da forma explícita? A da forma explícita é assim, ó. Como você está vendo aqui embaixo, né? Você dá select, táxi e cliente ID, from, táxi, tx, join, a outra tabela, corrida, on e a condição, tá? É isso. A gente pode voltar lá para o ambiente, né? Então, eu já tinha falado para vocês, né? Que tem o Júpiter, tá aqui, né? Eu carreguei aqui o Júpiter. E aqui dentro tem em SQL, tem a parte SQL, esse Júpiter, ele está lá no Lab2Learn, se você estiver assistindo esse vídeo a primeira vez. E aqui eu tenho o táxi. Aqui eu tenho o básico, né? E aqui no básico, a gente vai ver, então, é importante que eu rode essa rotina aqui que eu crio a tabela. Opa, desculpa. Primeiro eu tenho que conectar o banco, que é essa primeira aqui, ó. É importante que eu rode essa aqui que eu crio a tabela. Eu posso mandar rodar tudo também, se eu quiser. É que eu não quero estragar a surpresa das partes que eu não fiz. E é essa parte que eu vou inserir os dados, ok? Aqui tem várias coisas que a gente passou nas aulas anteriores, né? E agora vem o Join Explícito. Então, aqui está esse Join que eu mostrei no slide, tá certo? Que você pode chegar aqui e mandar executar. Então, você pode chegar aqui, pode dar um play. E aí você vai ver que ele vai mostrar as placas e as respectivas corridas, certo? Bom, o ID do cliente que fez a corrida, né? Aí vem o próximo tópico, que é o Natural Join, né? Eu tenho isso aqui sem querer. O que é o Natural Join? O Natural Join é um Join em que você não especifica a condição, certo? Ele vai ver, ele vai fazer a igualdade de todos os atributos que tem o mesmo nome. Eu não recomendo muito usar isso, porque se você se descuidar e tiver dois atributos com o mesmo nome, ele não vai fazer o Join só pela chave primária. Ele vai achar todos que tem o mesmo nome e vai fazer o Join, tá? Então, está aqui, olha. É aquela mesma coisa que a gente fez, como tanto no táxi quanto na corrida. A gente usa a placa do táxi, né? Quando eu der o Natural Join, ele vai ligar a placa de um com a placa do outro, já que o campo tem o mesmo nome. Ele já vai fazer a igualdade automaticamente. É isso que é o Natural Join, tá? Agora, existe o que a gente chama de Outer Join. E isso é muito importante, o conceito de Outer Join. O conceito de Outer Join é um conceito que permite que a gente trabalhe com Joins, que incluem elementos que não se casam, certo? Então, quando você faz o Join, ele só vai trazer para você aqueles em que ele achou um cara casando do outro lado. Se ele não achar o cara casando do outro lado, essa tupla não aparece, porque ela só mostra aqueles que ele conseguiu fazer o match, certo? Algumas vezes, eu quero mostrar aos caras que não casaram, não é? E mostrar que o outro não casou. Então, para isso, você tem o Left Join, o Right Join e o Full Join. Na verdade, ele se refere a que lado da expressão você está. Somente quando eu quero fazer esse tipo de coisa, é que eu uso o Join explícito, tá? Então, vamos ver o que é, por exemplo, o Left Join. Eu quero listar os táxis e as corridas, certo? Mas, pode ser que tenha algum táxi que não tenha corrida associada a ele, certo? Então, eu faço um Left Join, certo? O que significa? Se tiver algum táxi na tabela de táxi que não tenha corrida, mesmo assim ele vai aparecer. Vamos ver aqui como é que ele aparece. Então, vamos entrar aqui no Eclipse e vamos ver como é que ele aparece, tá? Então, esse aqui é um Left Join, tá vendo? Aí, eu vou mandar rodar, aí você vai ver o seguinte. Esse táxi aqui, olha, ele não tem corrida nenhuma, tá vendo? E, obviamente, esse item aqui, o cliente, ele é nulo, né? E aqui apareceu como um campo vazio, mas ele é nulo. Então, o Left Join, ele vai pegar todos os da esquerda, mesmo aqueles que não têm associação com a direita, tá? O Right Join, você deduz que é a mesma coisa no sentido contrário, tá? Ele vai pegar todos os da direita, né? Corridas e os respectivos clientes para todos os clientes. Então, aqui eu coloquei a corrida, Right Join cliente e ele vai mostrar aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar qualquer cliente, né? E mostrar aqui, né? Aqui, ó. Se eu der um play aqui, certo? Ele vai mostrar todos os clientes, certo? Mesmo aqueles que não fizeram a corrida. É isso que é o Right Join. E o que é o Full Join? O Full Join, eu não preciso mostrar exemplo, mas é esse conceito para os dois lados, certo? Tanto clientes, tanto um que não tem o outro, quanto esse que não tem esse. Ele vai mostrar os dois lados com os nulos de quem está faltando. É isso que é o Full Join. Eu não tenho um bom exemplo para mostrar para vocês aqui. Ele é raramente usado, mas é isso que é o Full Join, tá? Bom, agora vamos sair um pouquinho do Join. Essa aula, na verdade, ela está passeando em conceitos mais, mais conceitos do SQL, certo? E eu vou mostrar para vocês agora o Delete, tá? Então, o Delete é um comando que ele serve para você deletar coisas no banco de dados, tá? E aí, como é que você faz isso? Você escreve Delete from a tabela que você quer deletar, where a condição. E essa condição é muito importante porque ela vai determinar quem você deleta e quem você não deleta, tá certo? Então, o where é que vai fazer essa triagem, certo? Então, a gente pode ver um exemplo aqui do seguinte. Eu posso deletar das corridas, né? Todas as corridas do táxi cuja placa seja DAE 6534. Então, vocês vão ver aqui que tem uma corrida desse táxi. Ele vai deletar a corrida, né? Então, é... Então, agora vamos lá. Vou fazer isso aqui, ó. Delete from taxi, tá? Certo? Então, o que que eu quero que vocês vejam aqui? Eu dei o Delete e mandei listar logo na sequência, né? Aí, vocês vão perceber aqui, ó, nessa tabela, é que na verdade eu dei um Select antes, deletei e dei um Select depois. Então, esse aqui é o Select antes. Aí, você vai ver que tem a corrida aqui, ó. Tem duas corridas do EMA 3534. Não, três corridas. Tem mais essa aqui, tá vendo? E aí, depois, essas três corridas desapareceram porque eu deletei, tá? Bom, só que às vezes você incorre numa coisa que a gente chama de violação de integridade. Nesse caso, não houve violação de integridade. Mas, vamos supor que eu dissesse pra você assim. Eu quero deletar o táxi cuja placa seja DKL 4598, né? O que que vai acontecer se eu tentar excluir esse táxi? Muito bem. Vamos olhar lá as nossas tabelas, tá certo? Então, o problema é, se eu der um Select aqui, ó, tá? Vocês vão perceber, esses são os táxis, tá certo? Aí, eu resolvi dar um Delete táxi dessa placa aqui, certo? O problema, DKL 4598, é que se eu olhar aqui pra cima, tem corridas pra esse táxi, certo? Então, se eu conseguisse deletar o táxi, eu ia criar um problema, porque iam ficar corridas apontando pra um táxi que não existe mais, não é? E isso não pode. Então, quando eu dei um Play aqui, o que que ele faz? Ele fala que houve uma violação de integridade e ele não deixa eu apagar o táxi, já que, se você se lembra, quando eu fiz o esquema do banco de dados, lá em cima, né? Quando eu criei o esquema do banco de dados, que eu criei o esquema da corrida, como você vai ver aqui, ó, né? Desse lado aqui, você vai ver que eu coloquei assim, é, placa, né? A chave estrangeira da placa. Ele referencia o táxi. Se alguém tentar deletar o táxi, lembre-se, é sempre quem tem a chave estrangeira que faz a restrição, porque é ele que vai ser afetado, né? Se alguém tentar pagar o táxi, eu, que eu estou referenciando, eu não vou deixar, certo? Então, o no action aqui, ó. Se eu tivesse colocado cascade, o que que aconteceria? Se eu tivesse colocado, então, eu quero que vocês me digam, em sala de aula, isso não é tarefa para entregar, não. Porque a gente vai discutir em sala de aula, durante a aula. Eu quero que vocês me digam, em sala de aula, como é que eu poderia resolver esse problema de integridade, tá? Como resolver o problema de integridade, é isso que eu quero que vocês tragam para mim, tá? Bom, agora, vamos pensar no update, né? O que que é o update? O update, ele é um comando que serve para você alterar campos de uma tabela, né? Campos que já existem, então você quer alterar. Como é que você faz um update? Você vai lá, dá update, a tabela que você quer, set, campo, igual, aí você vai dizer quais são os campos que você quer alterar, os valores que você quer dar para o campo. O where, aí você estabelece uma condição, que vai ser a condição que vai filtrar os campos da tabela que você vai atualizar, não é? Então, por exemplo, vamos olhar esse cenário aqui, olha, que é um cenário onde eu estou atualizando a tabela táxi. Então, eu vou dar o update táxi, set, ano de fabricação, 2002, não é? Então, eu vou mudar o campo, então a tabela é táxi, eu vou mudar o campo, ano de fabricação para 2002. O where, a placa é DKL 4598, então você vai ver quem é 4598, só tem esse. E aí ele vai mudar esse ano de fabricação para 2002. Então, vamos ver isso lá no Eclipse, certo? Vamos lá, então, Eclipse não, desculpa, no Júpiter, né? Então, vamos lá. É esse aqui, ó, né? Então, vamos ver aqui, a gente vai dar um play. E aqui você vai ver, olha, antes esse táxi era DKL 4598. Era 2001 e agora virou 2010. Ah, você achou divertido, não achou? Não é divertido isso? Ah, isso é muito divertido ficar brincando com essa graça aqui. Dá para passar o dia inteiro fazendo coisas em SQL, né? Bom, agora, tem um desafio que é quando você quer fazer update em mais de uma tabela, tá? Ou seja, um campo que afeta mais de uma tabela. Por exemplo, a chave primária de uma tabela que é a chave estrangeira da outra, tá? Então, essa aqui é uma tarefa que eu quero que vocês me entreguem, tá certo? E o que essa tarefa prevê? Olha só, eu tenho esse modelo conceitual que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ele tem categorias, cada categoria pode ter uma categoria superior e tem um marcador que pertence a uma categoria, tá? E tem aquela história, eu já tinha mostrado esse modelo aqui, né? E tem aquela história que eu, então, vou ter duas tabelas. Uma tabela é a tabela de marcadores, que tem título, endereço, acesso e categoria. E a outra tabela é a tabela de categorias que tem a categoria e a categoria superior. Então, o que eu quero que vocês façam, se vocês me entreguem em sala, é... Como mudar o título da categoria, já que há marcadores que dependem dela. Então, eu quero que vocês, como tarefa para casa, apresentem a solução desse problema. Você vai mudar uma categoria, sendo que tem marcadores que apontam para essa categoria e... Inclusive, tem categorias inferiores que podem estar apontando para ela também, tá certo? É... A outra... É... O outro exercício que eu quero que vocês façam... Bom, aqui tem... É... O update seria assim, né? Update marcadores set, categoria nova, where, categoria igual a antiga. Esse aqui seria o update. O problema, que vocês vão perceber, é que quando eu tentar mudar o marcador aqui, né? Você vai mudar o marcador para uma categoria que não existe. Então, você vai ter um problema aí, né? Se você tentar mudar primeiro o nome da categoria, você vai causar uma inconsistência nos marcadores. Então, como resolver esse problema? Esse é o exercício para casa. Um outro exercício que eu quero que vocês entreguem é esse aqui, ó. É... É... Esse esquema você fez na aula passada, certo? Vocês fizeram esse esquema... Vocês trabalharam com esse esquema na aula passada, né? Aí, a minha pergunta é... É possível especificar um comando SQL de criação de tabela pessoa que permita mudar o nome de uma cidade nas tabelas pessoa e cidade em um único comando SQL? Se sim, inscreva o comando create necessário e a sentença SQL de mudança do nome da cidade, tá? Isso vocês vão entregar. Essa parte de prepared statement eu vou pular, porque isso aqui tem a ver com Java, que eu não vou mostrar aqui. E aí, a gente vai entrar na parte de agrupamento. Tá? Então, a gente, na verdade, está concentrando nesse bloco várias coisas em SQL que são importantes. O que que vem a ser o agrupamento? Muitas vezes, no meu problema, eu quero agrupar, eu quero condensar junto vários dados, né? Eu quero fazer uma espécie de sumarização. O agrupamento, ele é importante quando eu quero, por exemplo... É... E esse agrupamento, ele prevê uma síntese. Eu quero reunir todos os elementos de um mesmo grupo, né? E aí, ele serve para eu fazer coisas como, às vezes, definir quem é o maior do grupo, quem é o menor do grupo, qual é a soma, a média, naquele grupo, tá? Então, o agrupamento, ele vai surgir aqui a partir de duas cláusulas, tá certo? Uma, que você está vendo aí de cima, que se chama Group By, né? E a outra cláusula se chama Having. E é muito importante você prestar atenção nessas duas cláusulas, porque são duas cláusulas fundamentais para você trabalhar com o agrupamento, tá certo? Elas se trabalham em conjunto. O Group By é a cláusula que diz como você vai agrupar os dados, tá? O Having é uma cláusula de condição, mas ela é uma cláusula de condição após o agrupamento. Porque o Where, que é a cláusula que você já conhecia, ela acontece antes de agrupar. O Having acontece depois de agrupar. E isso tem consequências, porque às vezes você quer fazer uma cláusula que testa uma soma ou que testa uma média. E isso só acontece depois do agrupamento, tá certo? Então, a gente vai começar com o agrupamento básico. E aí, depois a gente vai passo a passo vendo o que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, eu posso dar o Select Modelo do Taxi, né? É, From Taxi T, que é a tabela, Group By, ó, a cláusula Group By, Modelo. Então, ele vai agrupar por modelo. Vamos ver o que acontece lá no... É... No Júpiter, né? Então, se eu fizer isso aqui, ele vai... Na verdade, o comportamento aqui, por enquanto, porque isso aqui é uma coisa muito simples, por enquanto, é muito parecido com o comportamento daquele Distinct, né? Eu tô mostrando os modelos e ele tá mostrando um de cada. Mas, na verdade, por trás ele fez um agrupamento. Ele agrupou. Só que eu não pedi nada de dentro de cada grupo, certo? Eu posso pedir pra ele fazer operações no grupo? Posso. Por exemplo, tem a operação de contagem, tem a operação de soma, tem a operação de calcular a média, tem a operação de ver o maior valor ou o menor valor. Tudo isso dentro do grupo. Então, eu conto os elementos do grupo, eu vejo a soma dos elementos do grupo, a média, qual é o maior valor do grupo, qual é o menor valor do grupo, tudo isso eu tô pensando em agrupamento, certo? Então, vamos levantar a seguinte questão. Como é que eu calcularia o total de táxis por modelo? Eu quero saber quantos táxis eu tenho em cada modelo, certo? Eu já agrupei por modelo, mas como é que eu faria pra calcular o total de táxis? Aí, eu posso colocar aqui em cima, como você tá vendo aqui, o count, certo? Então, no count, ele vai acrescentar uma coluna onde ele vai fazer a contagem, certo? Então, por exemplo, vamos lá pra o júpiter aqui, aqui, tá vendo? Tem o count agora. Olha, se eu der um play aqui, o que que vai acontecer? Ele vai dizer do Corsa, eu tenho um do Gol, eu tenho um do Fiesta, eu tenho dois do Santana, eu tenho um. Então, já começa a fazer mais sentido, concorda? Agora você consegue ver operações que você faz pelo grupo, né? Aí, eu consigo fazer outras coisas interessantes, tá certo? Aqui, ele tá dando um exemplo do seguinte, deixa eu ver um exercício. Modelos de táxis tomados por cada cliente, mostrar o nome do cliente, tá? Eu fiz com o Distinct. Como é que você faria com o Group Buy? Tá certo? Então, seria bom você pensar antes. Para e pensa aí. Pensou? Então, eu vou fazer muito parecido com o que eu tinha feito em cima, com o Distinct, só que eu vou dar Group Buy. Aqui, peraí, antes de ir nesse agrupamento, deixa eu fazer mais exercício com o Group Buy, porque eu não fiz, eu tô sentindo necessidade de mais um exercício, antes de chegar nesse caso. É, eu fiz o Count, mas eu consigo usar, por exemplo, o Máximo. Então, olha só, se eu olhar os táxis, cada táxi tem um ano, né? e eu quero saber o maior ano para cada grupo, certo? Então, eu poderia, por exemplo, para saber o maior ano para cada grupo, fazer assim, criar aqui, select, modelo, certo? Max, tá certo? Aí, eu vou pegar T, ano, o maior ano do grupo, certo? do táxi. Grupo Buy, tem modelo. Então, quando você fizer isso, opa, não tem ano, é ano FAB, eu acho, né? Ano FAB, desculpa. Então, quando eu fizer isso, ano FAB aqui, ele vai mostrar o táxi e o maior ano de fabricação de cada modelo, por exemplo, eu posso fazer isso, tá? Agora, deixa eu voltar para o grupo Buy. uma coisa interessante nesse grupo Buy que eu fiz aqui, é que eu posso fazer grupo Buy por grupos e subgrupos, tá? Eu posso ter grupos e dentro do grupo eu posso ter subgrupos. Basta no grupo Buy eu colocar o primeiro grupo, o vírgula, o segundo, o subgrupo e assim por diante, tá certo? Então, por exemplo, aqui, né, eu fiz aquele mesmo caso de modelos de táxi tomados por cada cliente, só que eu dei o grupo Buy. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro cliente e vai fazer um subgrupo que é Gol. Contou um. Ah, o grupo é o segundo cliente, um subgrupo que é Gol. Dois. Ó, Kinkas apareceu de novo, tá vendo? Porque eu agrupei em dois níveis, o primeiro nível é o nome, o segundo nível é o modelo. Então, o Kinkas vai aparecer duas vezes, né, é, é, desse jeito, certo? eu consigo fazer o grupo Buy, tá? É, legal, né, aqui tem um exercício, não, esse aqui ele já fez, né, esse aqui é pra casa, tá? É, é você criar consultas pra quantos vírus trata cada medicamento e quantos vírus trata o composto, cada composto ativo, tá? e esse aqui também é exercício pra casa, né, quantos vírus trata cada, ah, aqui é o mesmo exercício, eu só, eu só coloquei a tabela trata aqui no meio, é, é, outro exercício pra casa, escreva uma sentença SQL, baseada no esquema baixo, que retorne os números de pessoas da família em cada estado. então eu vou fazer o seguinte, como tem muito exercício pra casa, eu vou deixar, é, tem um exercício aqui que não tava pra casa, que é esse do, tem um exercício aqui em cima que eu vou fazer em sala de aula, que é esse aqui da mudança do nome do, das, das categorias. Eu vou fazer isso em sala, vocês não precisam entregar, eu vou pedir pra vocês entregarem só os que tiverem escrito exercício pra casa, tá? que é esse aqui, que tá como dois, mas seria o primeiro, é, ah, 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 esse aqui, que tá como um, tudo bem, dois, três, e tem esse quatro aqui, nossa, tem bastante exercício pra casa, dá uma olhada aí, mas é um, bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o Reven, o Reven é uma, aquela condição que eu disse pra vocês que ele testa depois de ter agrupado, certo? Então, vamos ver como é que funciona isso, aqui em cima eu dei um exemplo aqui, ó, eu quero modelos depois do ano 2000, tá? Aí eu posso fazer, select, modelo, count, número, from taxi, where, ano de fabricação maior do que 2000, group by modelo. Então, modelo depois do ano 2000, é sim, uma condição que eu vou testar, antes de agrupar, certo? Eu tenho que testar antes. Modelos com mais de um taxi, eu só vou saber que o modelo tem mais de um taxi, depois que eu agrupar, então eu uso o Reven ao invés do Where. Então, olha só como tá essa condição aqui, olha ela aqui, ó, eu tenho select, modelo, vírgula, count, asterisco, e eu dou um nome, é importante eu dar um nome pra essa contagem, eu posso fazer isso, então, front taxi, group by modelo. Por que eu coloquei no Reven, e não no Where? Porque eu só consigo saber esse número, depois que eu agrupar, e o Reven é justamente uma cláusula que faz isso, ele vai testar, depois que eu agrupar. Então, eu vou ver, se o número que eu contei, é maior do que um, tá? É, vamos ver isso aqui, ó, quais são os modelos de taxi, cujo maior ano de fabricação, seja maior do que dois mil. Você pode dar uma pensada aí. Pensou? Deixa eu mostrar como é que a gente vai fazer isso. Esse não é pra casa não, esse aqui eu vou mostrar aqui. É, bom, olha só. tem outros exercícios aqui, ó, select ano de fabricação, front taxi, aqui eu tô mostrando alguns detalhes, que eu não mostrei nos slides, que são interessantes de ver, por exemplo, se você pedir o Max, e não agrupar, ele vai mostrar o máximo, da tabela inteira, tá? Aqui, ó, aqui é a tabela, e aqui eu dei o Max, ele tá mostrando só 2002, que é o máximo da tabela inteira, tá vendo? É, bom, então, outra coisa importante, olha essa tabela aqui, ó, select modelo ano de fabricação do taxi, certo? Legal. Aí, às vezes, a pessoa agrupa por modelo, e aí ela quer o ano de fabricação, e dá erro, por quê? Porque dentro de um mesmo grupo, como o Fiesta, por exemplo, eu tenho mais de um ano, se eu peço pra mostrar aqui, com uma tabela agrupada, ele não tem o que fazer, ele não vai conseguir mostrar, porque tá agrupado, então ano de fabricação, não tem como mostrar, ele vai dar um erro, tá vendo? Aí faz sentido sim, você colocar o Max, por exemplo, aí ele vai mostrar o maior ano de fabricação, de cada modelo, é legal, tá mostrando, tá vendo? Então, você tem que tomar cuidado, quando você agrupa, que só vai poder aparecer aqui na sentença, aquilo que faz sentido no agrupamento, que seria a chave do agrupamento, ou campos agregados, tá? Agora, vamos ver a história do Reven, isso aqui é a solução, para aquele desafio que eu falei para vocês, bom, aqui, é um ano antes do agrupamento, né? Aquilo que eu mostrei, ele vai mostrar quantos tem de cada modelo, que tem ano de fabricação maior do que 2 mil, certo? Aí ele mostra aqui, um de cada, por quê? Porque Ford, por exemplo, digamos, Fiesta, tinha dois carros, só que um era 1999, não entrou na contagem, esse aqui entrou, ele fez essa filtragem, antes de contar, esse aqui, é uma filtragem que eu fiz depois de contar, tá vendo? Eu conto quantos fatos tem, e eu quero aqueles cujo grupo tem mais de um elemento, então ele só vai mostrar o, é, o do, Fiesta, tá vendo? Aqui, na verdade, eu mostrei o grupo antes, sem filtragem, aí ele mostra todos, e o grupo depois com filtragem, vocês estão vendo que o único que apareceu foi o Fiesta, aqui ele mostrou na vertical, ele faz isso, porque foi o único que passou na filtragem depois do agrupamento, aí você tem o, então o Reven só serve para campos agregados, por exemplo, aqui eu estou tentando fazer um negócio, onde eu estou testando no Reven um ano de fabricação, só que o ano de fabricação não está agregado aqui, então ele não tem como ter acesso, porque o ano de fabricação só existe antes da agregação, na agregação só tem o modelo, e essa contagem, então ele vai dar um erro, se você tentar colocar isso no Reven, isso devia estar no Reven, tá? Agora, eu quero a resposta para aquele exercício que eu passei para vocês, ah não, modelo de táxi, se o maior ano de fabricação seja maior do que 2000, tá? Eu tenho dois exemplos, primeiro eu estou mostrando um, é isso mesmo, tá? então vamos lá, eu dei aqui um select modelo, eu agrupei por modelo, e eu estou calculando o maior ano de fabricação de cada modelo, e eu chamei de maior ano, aí depois eu testo se esse cara é maior do que 2000, tá vendo? e aí eu vou ter, eu não sei se vocês entenderam o que ele fez aí, primeiro ele saiu pegando para cada grupo, o maior ano, o cara com o maior ano de fabricação, aí depois ele testou se naquele grupo o maior ano de fabricação é maior do que 2000, e aí ele mostra, ou não, tá? que é diferente do que eu fiz antes, tá certo? é, quando você testa antes, se o ano de fabricação é maior do que 2000, é, é uma coisa, né? quando eu testo depois, ele primeiro vai pegar o maior, e ele vai ver o maior, se o maior é maior do que 2000, e aí só vai mostrar aqueles cujo maior ano é maior do que 2000, tá? bom, então, é, eu vou encerrar essa parte agora, que eu mostrei alguns tópicos, é, adicionais de banco de dados, tem mais exercício para casa, tá? e, na próxima, no próximo vídeo, eu vou falar sobre visões, tá certo? então, é, obrigado, e se você gostou do vídeo, você pode acompanhar pelo canal, tá certo? o meu nome é André Santanquet, e lá no último slide, eu tenho o endereço da minha página, se você quiser, ver mais informações, obrigado, e lá no último slide, tá certo? Obrigado.